Aqui ó pessoal, destruição criminosa, intitulada como sem terra, queimou, fechou e fez estrago aqui na BR-150, próximo ao Gogó da Onça. Fecharam a ponte, colocaram fogo dos dois lados, colocaram fogo nos passos e agora estamos aqui com oito caminhões engavetados, vítimas, pessoas com fratura exposta, pessoas que machucou, teve perca total, rosto quebrado, queixo quebrado, e os carros estão tentando levar, só conhece pessoas, mas não conseguem passar na ponte, porque a ponte continua interditada. E o povo está aqui desesperado, no meio do fogo, fogo colocado por eles sem terra, fogo que tem sido a arma desse povo, coloca fogo na BR, coloca fogo no asfalto, coloca fogo nos pastos e agora está aqui. Várias pessoas que são trabalhadores, no dia 7 de setembro, tentando ganhar o seu pão, estão aqui no meio do fogo cruzado, um fogo dos dois lados da pista, e nós estamos tentando ajudar esse povo. E não tem nenhuma autoridade aqui, apenas nós, e eles não deixam a gente passar para socorrer, levar ali.